Bom gente, hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Eu reformei esse fermento ontem às 9 da noite. 9 horas da noite ontem. Eu vou fazer o pão hoje, vou amassar ele hoje 9 horas. Se eu quisesse, eu não tô deixando mais 24 horas, tô deixando 12 horas. Tá sendo melhor assim pra mim, fazer. Mas se eu quisesse deixar ele e fazer, amassar o pão à tarde, eu poderia fazer isso. Mas eu não, eu vou fazer o quê? Eu tô fazendo, vou amassar ele agora, 9 horas. Aí à noite, lá com umas 9 horas da noite, eu vou enrolar ele. Então 9 horas da manhã eu amasso, à noite, 9 horas da noite eu enrolo ele. E no dia seguinte, se ele já tiver crescido, eu já asso ele de manhã. Se ele não cresceu, aí eu vou esperar até ele crescer. Porque ele tem que dobrar de volume, ele tem que encher aquela forma que vocês estão... Não sei se vocês já viram, mas eu tenho dois pão de cristo aí. E tenho receita do fermento também. Só que eu tô fazendo porque é por causa das dúvidas que estão surgindo. Fala que não fermento, tem gente... Então eu tô mostrando de novo e comecei do princípio, do comecinho, o fermento. Tanto que eu vou postar o vídeo do fermento e depois eu vou postar esse vídeo do pão. Quando esse pão estiver já assado, aí eu vou postar o vídeo. Então eu vou mostrando passo a passo como é que vai evoluindo esse fermento aqui, tá bom? Eu não sei se dá pra vocês verem aí, mas quando a gente faz assim, ó, sobe umas bolinhas. E é o fermento que tá fermentando. Então eu não sei se dá pra vocês verem daí. Vai fazendo umas bolinhas, mas eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Coloquei o fermento, ó, gente, senão minha blusa preta vai ficar tudo branca de farinha. Então vamos lá. Olha, a gente mexe pra dividir ele. Ó, mexe porque a farinha fica no fundo, então mexe bem. Aí eu vou tirar aqui a quantidade que eu vou... Se eu quisesse fazer um pão só com isso aqui, ó, aí eu faria. Mas eu vou fazer com meio litro. Então eu vou tirar meio litro pra guardar. Dá três pão grande, viu gente, meio litro. Aqueles pães que eu mostro, que eu já fiz aí, vocês já viram do pão de Cristo aí? Esse último aí, aquela forma lá, o pão tava lá mais ou menos... Seiscentas, seiscentas gramas é o peso daquele pão. Olha, tão vendo? Esse fermento aqui, ó, ó, a garrafinha tá cheia. Eu vou fechar essa garrafinha bem fechadinha e guardar na geladeira. Agora que é a hora da gente pôr na geladeira esse fermento. Antes não pode pôr. Então eu vou fechar. Fecha bem fechadinha. Ó, ela tá molinha. Por quê? Porque eu coloquei o fermento agora. Tá vendo? Molinha. Mas amanhã eu mostro pra vocês como é que tá. Vai ficar dura. Porque o fermento já tá bom. Mas sempre tem que misturar esse fermento, gente. Não pode tirar da geladeira e já usar. Vocês sempre tem que fazer esse processo. Reforma, deixa pelo menos 12 horas pra depois usar. Senão o pão fica azedo. Eu vou pôr os dois ovos. A receita do pão já tem naquele outro vídeo, né, gente? Então eu tô dando mais e eu vou usar o fermento. Por isso que eu não tô falando nada de receita. Vou pôr o sal. De quantidade. Vou pôr o açúcar. Quer fazer um pão com menos açúcar? Pode fazer também. Vou pôr o óleo. Eu tenho uma amiga no canal que ela disse que ela fez o fermento e o pão de Cristo. Ela não tá colocando óleo. Ela disse que ela coloca manteiga. Então dá certo também. Eu nunca fiz, mas ela disse que usa manteiga. No lugar do óleo. Ó, o processo é o mesmo daquele pão lá, daquele vídeo que você já tem no canal. Agora é colocando farinha. A farinha não tem que ser sem fermento, gente. Não esquece, pra fazer o fermento, a farinha também é sem fermento. Não pode ter fermento. Se vocês seguirem o passo a passo lá do fermento que eu vou postar. Vocês vão ver. Dá certinho, gente. Eu não vou postar junto com o fermento esse vídeo, porque... Senão fica muito comprido. Por isso que eu vou postar dois vídeos. Mas eu vou mostrando pra vocês o passo a passo. Como que tá esse fermento. Eu abri um quilo de trigo, viu, gente. Essa massa, gente, é diferente da massa que a gente faz com o fermento. Com o fermento comprado. Ela é uma massa que fica um pouco mais mole. A textura dela. Não fica aquela textura daquela massa comum, não, viu. A textura dela é uma textura mais mole mesmo. Agora eu vou colocando trigo até dar ponto, viu, gente. Ó, gente, eu já usei um quilo de trigo. Tá vendo? E ainda tá mole. Já foi um quilo. Agora eu vou colocando mais até dar o ponto. É por isso que às vezes nas receitas eu não coloco a quantidade certinha de trigo. Porque o trigo a gente tem que ir colocando até dar ponto. Entendeu? Então aqui já foi um quilo. E eu tô colocando aos pouquinhos pra dar ponto. Porque como dizem por aí, depende muito do tamanho do ovo, da umidade da farinha. Quando eu vejo uma receita na TV de pão assim, quem tá fazendo sempre, os culinaristas, sempre falam isso. Depende muito da farinha. E é realmente verdade, porque aqui já foi um quilo. Então aí a gente vai colocando aos pouquinhos. Até dar o ponto. Ó, já tá grudando. Já tá quase boa aqui, ó. Também não pode pôr muita farinha, senão o pão fica seco. Com o pão seco fica ruim. O pão tem que ficar macio. Gostoso, não seco. E a massa também. Tem que ser uma massa macia. Não pode ser uma massa dura. Porque se precisar, depois a gente coloca um pouquinho mais, na hora que a gente vai abrir a massa. Então, ó, aos pouquinhos, tá vendo? Ó. Aos poucos. Então, vocês vão ver o pão, esse pão aqui, com esse fermento que eu comecei, há sete dias atrás. Fazer ele. Pra vocês verem que dá, que dá certo. Pra tirar muitas dúvidas, que tem muita gente que tem muitas dúvidas ainda. Olha, tá vendo? Já deu o ponto, ó. Ó, ela fica assim mesmo. Não sei se dá pra ver ali. Ó. Ela fica assim mesmo, minha. Ó. Tá vendo? Mas não tá grudando na mão. Ela tá macia, mole. Mas não tá. Ó, ela tá mole, tá vendo? Mas não tá grudando na mão. Esse é o ponto dela. Tá vendo? Então, agora, ó. Tá vendo? Desgrudou da mão, tá pronto. Agora eu vou pôr um pouquinho de farinha. E vou deixar ela aqui. Se quiser dar mais uma amassadinha, pode. Vamos deixar ela mais bonitinha, né? Deixar ela mais bonitinha. Vamos enrolar assim, ó. Tá vendo? Tá vendo, ó. Agora a gente cobre com o nosso paninho, nosso guardanapo. Tá vendo? Quando for nove horas da noite, eu venho aqui mostrar pra vocês. Hoje o dia tá nublado, gente. Tá chuvoso, tá meio escuro. Acho que vai chover mais. Tá chovendo tanto aqui onde eu moro. Choveu a semana inteira. Todo dia tá chovendo. E hoje, pelo jeito, tá escuro. Vai chover de novo. Então, à noite, gente. Nove horas da noite, eu venho enrolar pra vocês verem. Então, gente. Olha, depois de nove horas, olha como que tá a massa. Tá vendo? Depois de nove horas, olha. A massa fica assim, ó. Agora a gente vai pôr um pouco de trigo aqui, ó. Vamos virar a massa. Olha. E ela fica meio amola. Eu falei pra vocês aqui, tá vendo? Olha como é que ela fica. Tá vendo? Tá vendo? Então, agora a gente vai amassar o pão e deixar até amanhã que ele crescer. Eu só vou levar esse pão depois que ele atingir a borda da forma. Até um pouco mais. Pra depois assar. Então, às vezes demora, às vezes não. Depende muito. Olha, tá vendo, ó. Agora a gente coloca um pouco de trigo, tá vendo? Ó. Não muito, só um pouquinho. Só pra... Agora eu vou dividir em três partes. Olha, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Eu vou dividir em três. Vou fazer o três pão. Não pode fazer mais, de tamanho que vocês quiserem. Vou pesar aqui. Esse tem setecentos e dez. Esse tem quinhentos. Esse tem seiscentos. Esse tem mais. Então, tá vendo? Eu tiro um pedaço, ó. Não, se vocês não tiver balanchinha, a gente não precisa pesar, não. Eu tô pesando porque eu vou fazer nessa forma aqui, ó. Ó, o pão untado e enfarinhado. Então, como eu quero fazer nessa forma, eu quero pôr os pães pelo menos um... Mesmo tamanho. Agora, se faz isso, ó. Vai pro rolo. Quando a gente enrola. Gente, tá uma chuva aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Tá uma chuva. Você põe aqui, gente? Eu amasso ele... Às vezes eu vou amassar ele, eu amasso ele cinco horas da manhã. E vou trabalhar. Quando eu chego, a tarde, que eu vou enrolar ele. Eu gosto muito de fazer esse pão. Sempre eu faço. Toda semana eu faço esse pão. Então, gente, olha. Vocês viram desde o comecinho, eu fazendo o fermento, né? Dividi o fermento. Guardei uma parte. Agora eu tô amassei. Nove horas da manhã. Agora, nove horas da noite, eu tô enrolando ele. Aí, amanhã, eu vou mostrar pra vocês também. Vou mostrar aí o amassar. Quando ele tiver crescido, eu vou levar pra assar. Então, eu tô mostrando passo a passo. Esse fermento é o fermento novo que eu fiz. Não é o que eu tenho aí. É o novo. Muita gente já conseguiu fazer. Esse fermento aqui, vai fazer dois anos que eu faço esse fermento, gente. O primeiro vídeo do fermento natural foi em 2015. Foi em abril de 2015. Eu tomava que fazer dois anos. Em abril faz dois anos. Em julho de 2015. Eu postei o primeiro vídeo do fermento. Estão vendo que a massa é meia mole, né, gente? É normal, viu? Só põe... Mas não vai faltar muito trigo, não. Senão fica seco. Olha. Põe só pouquinho, só pra ajudar, só pra... Ajudar a abrir a massa. Tá vendo? Mas ela é meia mole mesmo. Essa massa aqui é assim mesmo. É normal. Tá vendo a consistência dela? Ela é meia mole mesmo. É normal mesmo. É assim mesmo. Parece que não, mas depois ele fica bonito, o pão. A gente vai amassando. Se vocês não tiverem essa forma, a gente pode pôr em qualquer forma, viu? Quando eu comecei a fazer, também não tinha essa forma. Eu colocava naquela assadeira de assar bolo. Ó, tá vendo? Ó. Vocês viram? Deu três, ó. Então, amanhã... Eu mostro pra vocês como que eles estão. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Mas depois eu vou levar pra assar. Vou deixar aqui mesmo. Agora é nove horas. Nove e dez. Então, amanhã eu mostro pra vocês, antes de eu levar pro forno, como que ele vai tá. Se ele tiver crescido na parte da manhã, eu já vou assar ele. Eu mostro. Mas se não, eu vou deixar até ele crescer. Bom, gente. Olha, agora é sete horas da manhã. Sete da manhã, né? Olha como é que ficou o pão. Olha como que ele cresceu. Olha. Ele cresceu mais do que o último que eu fiz naquele outro vídeo que eu fiz. Por quê? Porque hoje tá calor. Então, essa noite tá calor. Aquele outro eu fiz no tempo do frio. Então, aquele demorou mais pra crescer. Aquele demorou praticamente o dia todo pra crescer. Esse não. Esse, vocês viram. Eu enrolei ele ontem às nove horas da noite. E agora é sete da manhã. Olha só como é que ele já tá. Eu vou levar pra assar. Aqui, gente. Eu tô pincelando... Cuidado, porque ele vai... Tá bem... Olha, cresceu bastante. Tô pincelando o ovo. O ovo inteiro, viu, gente? Ó. Eu pincelo o ovo inteiro. Se não quiser pincelar, não precisa. Mas eu gosto de pincelar. Vira como que ele cresceu bastante? Porque tá calor. Por isso que ele cresceu rápido também. Porque no frio ele demora mais pra crescer. Aquele outro que eu gravei, ele ficou o dia inteiro crescendo. Fui essa tarde. Bom, gente. Já usava pro forno e depois almoço. Forno tem que tá pré-aquecido. Bom, gente. Olha, o pão já assou. Eu deixei 40 minutos no forno. 180. Olha o tamanho que ele tá. Tá vendo? Olha. Esse aqui é o menorzinho. Tá vendo? Olha esse. Olha que tamanho. Tá vendo? Olha. Olha como que ele fica fofo, gente. Fica muito fofo. Então, ó. Olha só. Ele fica muito macio, ó. Ó. Mas eu vou cortar pra vocês verem como que ele fica por dentro. Deixa aqui mais ou menos. Ó. Olha isso. Olha. Ele fica muito fofo. Então, assim, vocês fazem. Esse aqui cresceu bem rápido. Porque tá calor. Quando tá frio, demora mais pra crescer. Eu vou deixar o vídeo do outro aqui na tela pra vocês verem a diferença. Aquele demorou bem mais pra crescer que esse. Olha só. Olha a maciez desse pão, olha. Tá vendo? Gente, esse pão é maravilhoso, gente. Eu amo fazer esse pão. Esse fermento. Também vou deixar aqui na tela o fermento novo que eu fiz agora. Vocês lembram que eu comecei a fazer esse... O fermento desse pão eu comecei a fazer no dia 27 de janeiro. 27 de janeiro. Na quinta-feira agora, dia 2. Eu reformei. Reformei ele. E ontem, sexta-feira de manhã, 9 horas. O que eu fiz? Eu amassei. E 9 horas da noite, ontem, eu enrolei ele. E hoje, que é sábado... Hoje é sábado, eu tô... 7 horas da manhã, eu precisei já pôr no forno. Porque ele já tava bem grande. Vocês viram. Mas, assim, vocês enrolam o pão. Na hora que vocês verem que dobrou de volume, vocês já levam pra assar. Certo? Olha só, mas fica bom mesmo, né? Olha só, que maravilha de pão. Eu vou deixar o link do fermento na tela aqui, desse novo fermento que eu tô fazendo, que eu fiz. E vou deixar o outro pão pra vocês... Vocês assistem o outro vídeo e veem a diferença de um pão pro outro. Porque aquele lá, o fermento, já faz mais tempo que eu fiz. E tava frio, demorou bem mais pra crescer do que esse. E eu vou mostrar a garrafinha pra vocês, que eu guardei na geladeira ontem. Ó, aquele fermento que eu guardei ontem, vocês viram? Eu não vou abrir, porque se eu abrir, vai começar a derramar tudo de novo. Mas, agora, ó, tá vendo, ó? Ó, mas tá subindo o gás. Não sei se dá pra vocês verem. Quando a gente faz assim, ó. Ó, vai subindo. Tá vendo? Se eu abrir aqui, ó. Agora sim, se eu abrir, vai sair um monte de gás. Por quê? Porque ele já tá, ó, tá bem duro. E tá cheia a garrafa. Então, se a garrafa não tá cheinha, ela não vai sair aqui no monte de gás, que nem vai sair desse aqui. Tá vendo, ó? Olha. Não sei se dá pra vocês verem subindo. Então, se eu abrir, vai sair. Mas, eu não vou abrir, porque eu não quero derramar. Eu já fiz o pão, já mostrei pra vocês. E esse fermento aqui, ó. Depois que vocês fizerem o primeiro pão, vocês podem, depois de três dias que ele estiver dentro dessa garrafinha, dentro da geladeira. Depois de três dias, vocês não precisam esperar sete dias. Vocês já podem usar de novo, se quiser fazer o próximo pão. Eu reformo o meu de sete em sete dias. Por quê? Porque eu faço o pão uma vez por semana aqui em casa. Então, de sete em sete dias, eu reformo o meu. Mas, se vocês não quiserem fazer de sete em sete dias, se quiser fazer de três em três dias, pode fazer. Mas, uma dica pra vocês, gente. Deixo, no máximo, quinze dias na geladeira. Sem reformar. Se vocês passar de quinze dias, vai ficar muito velho o fermento, certo? Então, vocês... Mesmo que vocês não for fazer pão, cada quinze dias, vocês reformam ele. Certo? Reforma, e aí vocês dividem em duas garrafinhas e fica com uma garrafinha e dê uma garrafinha pra alguém. Entendeu? E outra dica também. Se vocês quiserem congelar o pão, vocês podem congelar. Porque aqui em casa eu congelo. Eu faço três, tá vendo? Desse tamanho. E eu congelo. Congelo dois. E vou tirando conforme a gente vai consumindo. Então, vocês podem congelar numa boa. Fica perfeito. Nem parece que foi congelado. Aí vocês tiram o dia antes, tiram a noite pra comer no dia seguinte. Ou tiram de manhã pra comer à tarde. É vocês que sabem. Ou vocês podem também levar no micro-ondas. Pode descongelar no micro-ondas também. Fica perfeito também. Bom, gente. Então, essa foi a receita de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Dê um joinha. Até a próxima. Obrigada. E aí E aí Obrigado.